Bom dia, bom dia galera, domingão, aí ó, tirei o tanque, bicho, faz tempo já galera que eu ando notando uma coisa aqui, aqui chassizão filé galera ó, tem que dar um banho de tinta, aqui tá lá na frente aí, o que que acontece, tiro o fio toda vez pra trocar lá o filtro de óleo diesel, ele tá parecendo terra no filtro, aí o que que eu fiz, abri embaixo pra tirar, pra esgotar um pouco pra ver, ó, falei ah não, bom dona, já vou limpar tudo que é melhor, filtrinho debaixo da bomba também fica sujo, então agora né, vai, vai pra lavar, acho que eu vou lá no monster lavar isso, pra poder jogar água nele por dentro, o trezão tá aí galera, lonadinho, ó, como ficou esquadrejadinha a lona, deu uma lona nova né galera, não lavei, mas ficou bom ó, farol troquei é isso aí galera, tá no bingão né, tá e não pega provavelmente acho que eu vou postar esse vídeo amanhã, segunda, porque acho que hoje não tá lavando, lava rápido, preciso tacar a mangueira aqui dentro né, beleza aí depois eu termino esse vídeo pera aí ó, um dosão aí como é que ficou aí galera deu só uma jogada de água nele aí um chassi pra trás e nas rodas só e passar um pretinho olha aí como é que ficou aí o bichão aí aqui no monster lavagem lavamos o tanque ali galera do 1313, tá ali em cima tirei e lavei tava cheio de não sei se é terra, um pedaço de pau dentro do tanque sei lá que trem que é galera só sei que tava feio hein meu Deus do céu saiu sujeira pra caramba, ainda tem um pedaço de pau lá dentro vou ter que tirar ainda aí ó aperto ali ó Fernanda meu brother esse é gente boa hein mano aí a bichona mudei a antena galera vocês tá vendo aí tava lá atrás da gabine né aí coloquei a a prancha mas nem lavou a gabine galera só jogou água só adesivinho né tem um trincadinho ali mas trincado não né foi arrumado mas tá bom ela é pro vizinal ó tá vendo o chassizinho do bicho aí como é que ficou zero chassiz ó zero 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 ó bonito pra caramba ai que chassiz bonito galera ó olha tá vendo ó não tem um trincado de chassiz galera não tem uma solda quinta roda bonita é mais antiga boa as rodas as rodas eu passei em péu galera mas tem que passar um pano ali porque a terra de dentro vem pra fora né escapamentinha fechou tem que amarrar o tanque aqui pra poder liquidar coloquei a borracha do 112 112 gabine né aquela frontal 112 gabine frontal pra alcançar ali a borracha letreiro tá aí galera do eu que pintei galera pintei pintei chassiz eu que reformei ela pra quem tá chegando agora no canal né então esse é o dozão meu pai tá dando um talento lá no fetão também ajeitando o acelerador e as coisas depois não ia fazer um vídeo dele e a dozona ficou show gente show 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 o melhor do que eu pensava graças a Deus certamente tem um tancão de alumínio né roda disco na frente né vai tá faltando o como é que fala o patinho e a campana lá no eixo vai ficar mais bonito né galera tá original né tudo original esse caminhão é perfeito pra andar tudo alinhado é isso aí galera partir agora daqui a pouco já vou fazer um vídeo curto ali dentro né andando com ela beleza pra não ficar muito longo também o vídeo e como vocês veem aqui o tanque é original né desse lado tirei do outro lado porque até joguei fora o tanque galera porque tava encerrujado por dentro e isso dá um trabalho galera pra bomba igual esse aqui esse aqui tava sujo começa a entupir as coisas e começa só a gastada aí o de prática é mais fácil você limpa você lava é lógico é assim de alumínio a coisa fica top né mas isso aí devagarzinho vai ajeitando né galera é não sei se eu vou vou anunciar acho que depois da safra pra vender motor semi novo tá filé de motor câmbio caixa diferencial e aí não lindão abençoado e aí aí ó não sei o cai que tá ali não pega e aí sempre eu deixo a foto aí galera aqui no gigantão aqui aí ó na na 333 galera o gigantão desceu ali já é a serra pra baixo já passando aí a costa aí que aqui é top demais e aí e aí e aí e aí e aí aí E aí e aí Eu vou ligar um somzinho aqui, a caixinha está aí, não tem como fazer o vídeo, senão depois vai ir perto. É isso aí, galera. Deus abençoe a todos. Segue a gente aí no Instagram e no TikTok, galera, no tixar aí. Beleza, galera? Fiquem com Deus e um abraço a todos. E aí 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 Obrigado.